A 15ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, solicito aos deputados Antônio Carlos Arantes e doutor Wilson Batista, que é ex-presidente do posto de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir proposições e votar a posição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Romulo de Carvalho Ferraz, procurador da Justiça de Junta Administrativa e Exercício, publicado no Diário Legislativo em 12 de 10 de 2017, em resposta ao requerimento 7.908 de 2017, informando que estão sendo implementados estudos para ampliação das vagas destinadas aos deficientes para o provimento de cargos de confiança, no Ministério Público, mas que, por hora, devido às restrições orçamentais e financeiras, não há previsão de preenchimento dos referidos cargos. Quando nós aprovamos aquelas contratações, aquelas nomeações pelo Ministério Público, nós entramos com uma emenda e dizendo que um percentual daquelas vagas seria destinada à pessoa com deficiência. Hoje, um entendimento entre as lideranças e o Ministério Público que se comprometeu a, quando criasse o ambiente de discussão e implementação das contratações, publicaria as ações que reservariam as vagas para a pessoa com deficiência. E o doutor Romulo diz, nesse momento, que ainda não estão sendo implementadas com as contratações, mas que os estudos para a aplicação das vagas destinadas à pessoa com deficiência estão em restrição orçamentária, como as demais contratações. Então, está nos comunicando da decisão. Matéria recebida e designação como relator. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida no dia 23 de 10, no município de Belo Horizonte, à Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima, Rauk. Sob essa visita, Antônio Carlos Arantes, deputado Arnaldo Silva e deputado doutor Wilson Batista. Nós estivemos na Escola Sandra Risoleta na manhã de ontem e a assessoria da comissão esteve presente conosco, ouvimos as mães, professores, a direção da escola. Nós fomos convidados para estar no pátio, onde estava sendo preparado uma recepção calorosa pelos alunos daquela escola, Sandra Risoleta. E, ao final, quando cantaram e demonstraram aquele espírito fraternal, escolar, eles terminaram gritando, não fechem a nossa escola, não fechem a nossa escola, a Escola Estadual de Ensino Especial Sandra Risoleta, na manhã de ontem, aqui no bairro Vila Oeste. Então, a visita, ela nos deu um outro norte, deputado Arantes, que nós não tínhamos ainda percebido esse norte e percebemos, deputado Arnaldo, deputado doutor Wilson, muitas das mães ali presentes, inclusive concederam entrevistas à TV Assembleia, disseram que, uma vez fechada aquela escola, os seus filhos não têm condições de estar matriculados e frequentando as escolas regulares. A deficiência não lhes permite colocar os filhos que seriam nessas escolas incompreendidos, sofreriam bullying e até mesmo não teriam um ambiente de convivência harmoniosa na escola, porque seriam totalmente diferentes dos demais alunos. Então, é um fato que nos preocupa muito e a visita de ontem na Escola Estadual Sandra Risoleta serviu para nos mostrar que o problema é ainda maior do que esperamos. Essa foi a antepenúltima escola, temos a escola do Barreiro, semana que vem, e em São Sebastião, nós estaremos presentes lá, a terra do deputado Antônio Carlos Arantes muito representa nessa casa, ainda na próxima semana. Então, nós estamos, de fato, deputado Wilson, preocupados com o quadro que nós estamos encontrando nas escolas estaduais que estão com encaminhamento de fechamento. É isso que nós sentimos. A própria diretora, ela foi perguntada durante a reunião, perguntamos a ela, senhora diretora Lúcia Helena, se um pai chegar com um filho aqui, uma filha, para solicitar a matrícula, qual que é a ação que é colocada hoje pela escola? Nós não podemos aceitar. A matrícula está proibida e esses alunos serão realmente transferidos para outras escolas, será feita a inclusão. Então, a preocupação nossa é muito grande, Arantes, e na próxima reunião nós estaremos fazendo a leitura da relatoria da visita ocorrida na manhã de ontem. Está na próxima? Pronta ou na próxima? Ou está pronta hoje? Não. Não. É na próxima. Ok. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Ok. Projeto de Lei nº 11.2015, primeiro turno, altera o artigo 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. O autor da proposta é o ilustre deputado doutor Wilson Batista. A situação, como relator da matéria, passo a emitir o parecer. Ok. Meu prezado companheiro de partido, médico exemplar, doutor Wilson Batista. Primeiro, cabe aqui, perante ao deputado Antônio Carlos Arantes, dizer que vossa excelência, nas ações da profissão de medicina, é zeloso e é muito participativo, já tendo autoria de diversos outros projetos de leis nessa casa, que mostram para que veio e o que está fazendo aqui. Mereço os parabéns à iniciativa. Da autoria do deputado doutor Wilson Batista, projeto de lei 11 de 2015, oriundo do desarquivamento do projeto de lei 2.227, de 2011, visa alterar o artigo 2º da Lei nº 13.465, de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. O projeto foi redistribuído para as comissões de custos de justiça e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, consolaridade e legalidade da matéria, na forma de substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 20º, do Regimento Interno. O projeto de lei epígrafe visa alterar o artigo 2º da Lei nº 13.465, de 2000. Conforme justificação apresentada pelo autor, a cirurgia de laringectomia total, ao promover a remoção total da laringe, implica, na grande maioria dos casos, a perda da capacidade de fala. São raros os casos em que o paciente recupera relativamente essa capacidade, usando prótese vocal, com adaptadores avulsos, e submetendo a tratamento fisioterápico. Com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei Federal nº 13.146, de 2015, o Brasil sedimentou o seu ordenamento jurídico, o conceito da pessoa com deficiência, pautado de modelo social de deficiência, seguindo o paradigma da Convenção da ONU. O paradigma incorporado à LBI faz uma distinção entre a limitação funcional apresentada pela pessoa e a deficiência, a ausência de visão, a surdez ou a condição física do cadeirante, são limitações funcionais, reconhecidas como atributos da pessoa e inerentes à diversidade humana. A deficiência por voz tem caráter relacional, por se consistir na interação de tais atributos com as barreiras exigentes no meio social, cujo resultado é a dificuldade ou impedimento para o acesso ao exercício de direitos e igualdade de condições com as demais pessoas. Entendemos, deputado Wilson, que a ausência da fala e os problemas graves de comunicação oral podem ocasionar alterações na vida social e na dinâmica familiar, e acarretar dificuldades para a participação na vida social. Isso, por si, justificaria a alteração na lei para incorporar a deficiência de fala ao conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição na forma do substituto número 1 que apresentou. Aquela comissão entendeu que o projeto restringia o conceito de deficiência de fala a deficiência resultando de larinjectomia. Na tentativa de tornar o projeto mais abrangente, propus retirar o comando do dispositivo que trata do conceito, tornando-o como artigo autônomo. Em nosso entendimento, embora a Comissão tenha identificado corretamente o problema, a mudança formal proposta no substitutivo que apresentou não foi suficiente para solucioná-lo. julgamos necessário alterar o texto do dispositivo a fim de torná-lo compatível com o paradigma que orienta a LDB, a LDI, e conferir mais generalidade ao texto normativo. De fato, a deficiência de comunicação oral decorte situações variadas e não apenas de larinjectomia total. Aqui, deputado Arantes, Vossa Excelência, que também tem conhecimento, aquelas pessoas que tiram a larinja e colocam aqui uma prótese, e quando falam, elas tapam e conseguem falar com muita dificuldade. A proposta do deputado... Pois é, a proposta do deputado, doutor Wilson, é que essa cirurgia, uma vez realizada, essas pessoas passariam a ter o direito de aposentadoria. A assessoria nos orientou corretamente e nós modificamos a lei propondo que as pessoas que, porventura, venham a perder a fala, que sejam submetidas a tratamento terológico, operaram, também sejam incluídas, não somente aquelas pessoas que tiveram a cirurgia de larinjectomia realizada. Então, nós abriríamos o espaço para que outras pessoas que tivessem problemas da fala também tivessem incluídas na lei proposta pelo deputado, doutor Wilson Batista. Entendemos, assim, necessário alterar a proposição em comento a fim de incorporar a deficiência de fala no conceito de deficiência para fim de concessão de benefícios pelo Estado, excluindo a referência de um procedimento específico que pode ocasioná-la. Apresentamos, portanto, o substitutivo número 2 com essa alteração. A mudança proposta confere maior generalidade ao comando e amplia o seu alcance, atingindo todo o conjunto de pessoas com deficiência de fala e não apenas a com deficiência de fala originada pela larinjectomia. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 11 de 2015 na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado e somos pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos à leitura do substitutivo número 2. Altero o artigo 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. A Assembleia de Minas decreta. Artigo 1º. Fica acrescentada a linha C ao inciso 1 do artigo 2º da Lei nº 13.465, de janeiro de 2000. Artigo 2º, letra I. C. Deficiência de fala, limitação grave de comunicação oral, perda total da fala ou necessidade de utilizar prótese vocal com adaptadores avulsos para se comunicar. Essa é a proposta que altera e nós tenhamos, com a aprovação do substitutivo número 2, poder alcançar o mau número de pessoas e abranger a excelente ideia de V. Exª, quando propôs a primeira alteração, agora, uma vez ampliada, eu tenho certeza que vai abrir caminho para que outros servidores, para que o Estado possa conceder as aposentadorias por problemas de pessoas também na fala, não somente aquelas que precisaram de fazer a cirurgia larinjectomia. Então, presidente, senhores deputados, está em discussão o parecer. Com a palavra, o autor, deputado, doutor Wilson Batista. Gostaria aqui apenas de destacar aí a importância dessa lei e, realmente, a gente convive com inúmeros pacientes que passam por situações como essas e que esses pacientes, normalmente, eles têm que retornar quase que semestralmente ao médico, encaminhando relatórios, levando relatório, demonstrando uma situação que é irreversível. E eu acho que isso aí, a partir do momento que a pessoa perdeu por completo a fala, ela é considerada uma pessoa com deficiência e está na sua origem a causa que levou à perda dessa fala e a irreversibilidade dessa situação. Então, eu acho que já é totalmente aceitável e cabível que essa pessoa já tenha acesso definitivo a todos aí os benefícios do Estado. Então, muito bem, foi aprimorada a lei pela Comissão das Pessoas com Deficiência. Eu acho que a lei agora, ela tornou mais abrangente. É claro que existem outras causas menos frequentes de perda total da voz e que foi muito bem aprimorado aí pelo deputado Duarte e a Comissão das Pessoas com Deficiência. Então, eu acho que hoje isso aí é um marco para essas pessoas e eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, muito obrigado. A palavra do deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, deputado Dr. Wilson também, deputado Eduardo Becher. Quando se fala de deficiência, eu não tenho números assim, deve ter hoje no Brasil, mas eu confesso que eu ainda não tenho esses números. Mas grande parte dessas deficiências são frutos de acidentes. Acidentes automobilísticos, principalmente. Então, o Brasil virou um campeão mundial de acidentes com vítimas fatais e, quando se fala campeão mundial com vítimas fatais, imagine as vítimas que ficam com deficiências físicas frutos desses acidentes. Só ali na minha região eu conheço alguns casos agora de recente pessoas que ficaram com deficiência, aí que teve que amputar a perna, outro que tiveram problema de... aí hoje está numa cadeira de roda. Mas, viu, deputado Duarte, hoje uma via pública que tem feito muita gente se tornar deficiente chama MG 050. Olha, eu não sei o que essa nascente da Gerais está pensando para agir rapidamente ali na ponte, na divisa entre a cidade de Passos e Itaú de Minas. Só nos últimos, acredito, nos últimos cinco anos, no mínimo umas seis, sete pessoas devem ter morrido ali, fora o número de pessoas que já morreram no passado e fora os que ficam com deficiência ali naquela região. Ali morreu o filho do deputado Neyf Jabur, inclusive. Morreu ali naquela curva. E ontem, mais uma vez, no mesmo lugar que está sempre tendo acidente, inclusive com vítimas fatais, agora foi recente, teve um fazendeiro lá de Cássia, teve um pessoal de Pratapos, há poucos dias, até uma pessoa folclórica lá na cidade, nós, na região, era o popular Luciano Gardenal, uma pessoa, um caminhoneiro virtual, não sei se chegou a conhecer, chegou aí até no Faustão. E agora, ontem, mais dois acidentes. Dois acidentes com vítimas fatais. E acidentes que podem ser prevenidos, sabe, deputado Arte? Porque a questão é a pista muito lisa. Então, você tem que fazer investimentos rápidos ali para evitar esses problemas. Então, o meu protesto, mais uma vez, a nascente das Gerais, ela tem que ter uma política de ação determinada, pontos pontuais, onde realmente tem tido mais acidentes. Aquele local é um lugar de muitos acidentes. Então, tem que agir. Onde tinha muitos acidentes, que teve a ação da Nascente das Gerais, que é a empresa concessionária, diminuiu os acidentes ou até acabou. Então, quer dizer, ação, reação, reação de resultado. Então, passou da hora, passou da hora de agir de formas pontuais, em vários pontos que ainda têm esses acidentes. Agora, recente, fizeram uma ação ali em Capitólio. Um lugar que tinha muitos acidentes. O que eles fizeram lá, sabe, Eduardo? Puseram simplesmente um, como é que fala, um radar. Havia um ponto ali, inclusive um pardal. O que eu vi não teve mais acidente. O povo entra devagar na curva. Então, o que está passando da hora, deve fazer, não vou falar que tem que colocar radar, mas que tem que fazer algumas intervenções na pista e evitar mortes, como está acontecendo ali, e aconteceu ontem, lamentavelmente, mas me parece que mais duas mortes ali, que é a região. Muito obrigado. Ok. Sob a pauta trazida pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que também ele relata que os fatos ocasionam, têm ocasionado deficiência, porque são acidentes que alguns vitimam e outros deixam a pessoa aí com sequelas para o resto da vida. Somos parceiros naquela região. Digo que a V. Exª tem um trato muito especial pelo sudoeste do Estado, especialmente pelo sudoeste, e tomara que isso possa ser resolvido. Não é admissível que se perca tantas vidas e o problema persistir já há tantos e tantos anos. Nessa estrada também vitimou um casal de Campo Belo, proprietário da construção da Inata, confecções da Inata, perdemos a família, final de ano, nesse local. Então, é um local que realmente precisa receber por parte da empresa, da concessionária, um olhar muito especial, e somos parceiros, caso haja necessidade, nesse trabalho. Sem dúvida. Deputado Arantes, só pela ordem. Poderíamos, inclusive, apresentar um requerimento pedindo atitudes, ações da Nascente das Gerais, para que faça mais rápido, nesses pontos que têm tido mais acidentes. Porque eu passo a vir direto, eu conheço um monte, imagine eles. Inclusive, tem o vereador, vai de Pratapos, que, inclusive, é muito ligado à Associação dos Caminhoneiros, então, ele está o dia inteiro com o caminhoneiro, ele sabe tudo o que está acontecendo na região. Então, eu me falo, senhor deputado, a maioria desses acidentes que tem na MG 050, a questão não é de grandes investimentos, são pequenos investimentos, mas tem que fazer, tem que intervir naquele ponto. E esse caso de Pratapos, eu já tinha, inclusive, me falado, e eu já tinha, inclusive, cobrado a MG 050, o pessoal da Nascente das Gerais, através desse pedido do vereador Tarmei, lá da cidade de Pratapos. Então, nós podemos fazer alguma ação, inclusive, cobrando mais uma vez a Nascente, porque muitas e muitas pessoas ficam com deficiência física, fruto dos problemas desta rodovia. Se fosse uma audiência pública, haveríamos também de fazer em conjunto com a Comissão de Transporte o assunto. Mas o requerimento, se V. Exª tiver os dados técnicos, quilômetro tal, que possa estar identificando perfeitamente esse local, de forma técnica, nome da rodovia e o quilômetro, a assessoria providenciaria ainda nesta reunião de hoje, e em nome da comissão nós faríamos o requerimento. Se isso puder ser feito, nós aguardamos, se V. Exª puder orientar o nome da rodovia e o quilômetro exato. Mas, voltando à pauta do deputado Dr. Wilson Batista, que ele apresenta o PL 11 de 2015, Dr. Wilson, essa casa é uma casa plural. Aqui temos a bancada, que poderíamos chamar evangélica, teríamos aqui o Antônio Carlos Arantes, como outros deputados, que têm uma ligação com o ruralismo, com o empreendedorismo, os agricultores. O deputado Arantes já teve, inclusive, seu nome citado aí, naqueles possíveis secretários de Estado em governos anteriores, da agricultura. Nós sabemos da sua capacidade. Temos aí os professores. E temos outras ligações dentro da casa que representam os segmentos. Mas a medicina, Dr. Wilson, ela é de suma importância. E nós vemos que hoje a população, se ela perguntar o que ela mais quer, a qualidade da saúde, a segurança pública e o trabalho, andam juntas hoje, a educação, mas a saúde está sempre naquele quesito dos mais importantes que a sociedade hoje relata de forma que é mais urgente e não pode esperar. E, V. Exª, o médico que é. Eu não ouvi de nenhum amigo do deputado Wilson. Eu ouvi de pessoas que tiveram a oportunidade de realizar tratamento no hospital em Murié e que foram curadas por cirurgias feitas por V. Exª, e que chegam a comparar, numa alusão à capacidade que V. Exª tem também lá no hospital, a uma mão muito abençoada, especialmente nas pessoas que fazem o tratamento de câncer, retirada de nódulos. V. Exª é reconhecido em toda Minas Gerais pela qualidade de médico que é lá em Murié e atendendo a toda a região. Brincam até que um político, quando chega na cidade, vai procurar o prefeito, para que o prefeito ou vereador possa buscar a população. Que o doutor Wilson, ao contrário, ele chega na cidade, a população, quando fica sabendo, vai procurar o doutor Wilson para abraçá-lo, cumprimentá-lo e muitos agradecer ao tratamento, à cirurgia que o deputado Wilson realizou em alguém daquela família, em alguém daquela cidade. Então, é motivo de muita alegria para essa casa ter em pauta um projeto como esse, dessa grandeza, e poder ser a mim dada a oportunidade de relatar, e até mesmo com o apoio da assessoria, aqui quero valorizar a assessoria da comissão, eu não tenho conhecimento específico, como a V. Exª tem, e a assessoria tecnicamente o faz, mas eu quero relatar aqui e retratar o nosso orgulho de tê-lo como companheiro de partido e membro do Legislativo Estadual, nesse momento, quando apresenta mais um projeto de lei que é histórico para o Estado de Minas Gerais, e que vai de alcance, com toda certeza, a fazer justiça, porque a fala não era compreendida como deficiência para requerer a sua aposentadoria. E depois da passagem do deputado Dr. Wilson pela Assembleia, cria-se o mecanismo de respeito, responsabilidade, com as pessoas que possam perder a fala, não só pela cirurgia, conforme era a ideia de V. Exª, mas de uma forma mais ampla, como com o apoio da assessoria, nós fizemos o projeto Aperfeiçoar. E vamos torcer para que vá para o plenário, que no plenário receba, com toda certeza, o apoio da Casa, e possa se tornar lei, para que Minas Gerais possa absorver mais uma parte dos trabalhos que V. Exª já faz em favor dos mineiros na saúde, mas também como legislador aqui na Assembleia. O meu reconhecimento à V. Exª, antes de pronunciar o nosso voto, o nosso reconhecimento pelo trabalho bonito que V. Exª faz no Legislativo Estadual e pela proposta apresentada. Continua em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 11 de 2015, em primeiro turno, que altera o artigo 2º da Lei 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefício pelo Estado, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Parabéns, deputado. Obrigado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4.022 e 4.073, ambos de 2017, em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão e votação aos pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado os pareceres em redação final, do projeto de lei 4.022 e 4.073, ambos de 2017. Passe a terceira fada do dia, e compreende receber discussão de votação de proposição da comissão. Eu queria que nós recebemos, na semana passada, através do Fale com a Assembleia, e é um canal que a população utiliza para demonstrar o seu descontentamento, a sua ideia, a sua contribuição com os trabalhos da Assembleia. Recebemos aqui, do município de Conselheiro Lafayette, a seguinte correspondência. Boa tarde. O meu questionamento à comissão de assuntos referentes à demora na aquisição de veículos zero quilômetro por pessoa com deficiência, com isenção do ICMS e IPVA. O laudo emitido pelo Detran Minas Gerais exige que meu carro seja adaptado com uma alavanca do freio auxiliar manual e minha CNH foi colocado no campo de restrições à letra X. Essa letra X corresponde a outras restrições, pois, na resolução do CONTRAN, não há letra correspondente à adaptação exigida pelo laudo do Detran Minas Gerais. O problema é que a administração fazendária de Minas não reconhece a letra X como sendo adaptação e está me exigindo que faça nova reavaliação na comissão de exames especiais. Por que a resolução 68-6817 do Detran não disponibiliza a letra correspondente à minha adaptação? Cordialmente, sistema de interação com o cidadão. A assessoria nos apresenta a resposta que nós fazemos à senhora Valéria, autora do pedido em pauta. Não localizamos a mencionada resolução 668-2017 no Detran. Verificamos, porém, que a resolução 425-2012 do CONTRAN especifica que a CNH do candidato considerado apto com restrições no exame de aptidão física e mental deverão constar as observações codificadas no seu anexo 15. Nesse anexo, a letra X corresponde a outras restrições. Informamos ainda que os critérios para concessão de isenção de ICMS na compra de veículo por pessoa com deficiência estão indicados no anexo 1 do item 28 do regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto Estadual 43080 de 2002. Sugerimos, portanto, que avalie os regulamentos informados e confirme com a Secretaria de Fazenda os motivos para o não reconhecimento da isenção. A resposta proferida pela assessoria, a senhora Valéria, da cidade de Conselheiro Lafayette. Está, portanto, conferida a justificativa. As duas demais transformarão-se-ão em requerimentos para providências. Sob a mesa, o requerimento dessa comissão, de nossa autoria, nesse caso, eu passo a presidência ao deputado doutor Wilson, que é o suplente da comissão. Eu vou fazer a leitura, doutor Wilson, e depois passo para a vossa excelência a proceder à votação. O requerimento é que seja realizada a visita dessa comissão à Acordadoria Estadual de Defesa do Direito da Família, das Pessoas com Deficiência, dos Idosos, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Essa visita, nós estamos, deputado Arantes e doutor Wilson, planejando executar, realizar, melhor dizendo, por quê? Caminhamos firme na observação de que a escola estadual da pessoa com deficiência será fechada. O que depois seria lamentar, sem ter tomado uma atitude consistente. A nossa visita, ela visa visitar e levar a nossa preocupação e a consequente medida que está sendo tomada, um tanto quanto ainda as escondidas. Eu digo as escondidas porque a diretora da escola, que nós visitamos ontem, disse que está impossibilitada, impossibilitada, impedida de receber novas crianças, novos adultos, novas matrículas de pessoas com deficiência. E que, no ano que vem, no mais tardar, essa escola estaria fechada por não estar recebendo pessoas com deficiência para serem matriculadas. Estão dizendo que vão fazer a inclusão. A inclusão, Arantes, é levar esses meninos para a escola regular, e a estatística diz que não ficam nem um mês frequentando. Voltam para casa, perderam a escola especial, depois não tem lugar mais para colocar os filhos. Inventaram que essas crianças, esses jovens, estariam mais três anos na escola especial, Arantes, estudando nos livros da EJA, que é a Educação de Jovens Adultos. Os livros da EJA, da doutora Wilson, eles não foram, não foram construídos, planejados para atender a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, você entra naquela escola, ela não sai alfabetizada, Arantes, ela não sai dali escrevendo uma redação, muitas delas, elas vão para praticar oficina. Então, o curso não pode ser seriado. Na nossa modesta participação, nos trabalhos, nós temos até a possibilidade de indicar que o curso para as pessoas com deficiência não tivesse a terminalidade, Arantes, que ele não fosse seriado. Mas o Estado está transferindo essas crianças para a escola regular, e ontem lá, muitas mães disseram, fechando essa escola, eu vou levar meu filho para casa, eu vou sofrer com ele em casa, porque aqui faz bem, chora para vir para a escola, férias, muitas disseram que o sofrimento dessas crianças nas férias, em casa, é algo de fazer dó e de nos submeter a uma apreciação mais profunda e responsável a respeito do que está acontecendo com a pessoa com deficiência em Minas Gerais. Uma das diretoras do Estado, que aqui esteve sentada nessa cadeira que o deputado Arantes hoje ocupa, ela disse aqui que não conhecia o sofrimento das pessoas com deficiência e que perdeu-se muito tempo não criando políticas que alcançassem essas pessoas. Mas se esperou esse tempo, hoje a política está ao contrário, está atingindo diretamente as pessoas com deficiência. Então, apresentamos o presente requerimento para que possamos dividir a responsabilidade, os deputados, a Assembleia, mas também que chamemos o Ministério Público ao debate para que tome conhecimento, doutor Luiz. Em votação, o requerimento do deputado Duarte Bechir para que seja realizada a visita dessa comissão à Coordenadoria Estadual de Defesa do Direito da Família, da Pessoa com Deficiência e dos Idosos, e também do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente, deputado Duarte Bechir. Ok, deputado doutor Luiz, muito obrigado. O deputado Arantes já tem construído o seu requerimento com os dados que faltavam. Nós passamos a palavra para que possa apresentar o seu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, então, eu peguei, inclusive, aqui a reportagem da TV, da Rede Globo Regional, a vítima principal é da cidade de Machado, e é a quinta vítima, deputado, só agora entre setembro e outubro. É lamentável o que tenha acontecido. É verdade que a pista choveu, fica escorregadinha, e o pessoal talvez fique mais imprudente. A imprudência pode acontecer. Mas, se é uma pista que tem uma condição melhor, que tem ali um piso um pouco menos liso, mais áspero, esses acidentes podem ser evitados. Então, essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação também das lideranças políticas da região. O Norival, ex-prefeito de Itaú de Minas, também tem me falado muito sobre isso, nosso grande companheiro também, parceiro, aqui nesta casa. Então, o nosso requerimento é que a Nascenda Gerais tome providências nesse trecho entre Passos e Itaú de Minas, para que essa pista escorregadia possa ter algumas intervenções e possam ter melhoras. Mas eu não poderia também deixar de manifestar, deputado Duarte, quanto ao fechamento das escolas especiais no nosso Estado, especialmente em São Sebastião do Paraíso, em Monte Sã de Minas, que já foi fechado, em São Sebastião, que está caminhando, Mariana Marques. Mariana Marques foi uma benfeitura na Rádio São Sebastião do Paraíso, uma senhora, inclusive, que muitos têm ela aí como uma santa, que um dia poderá, inclusive, ser aí canonizada, iniciando pela beatificação, uma pessoa que realmente fazia milagres. E ela era uma pessoa deficiente, que ficou na cama muitos anos, e que tinha uma energia muito forte. E, através de Mariana Marques, tantas coisas boas aconteceram em São Sebastião do Paraíso, inclusive esta escola que leva o nome dela. Deputado Duarte, eu gostaria muito que a secretária, Macaé Evaristo, que ela pudesse nos convencer que é possível você pegar uma criança aí com uma paralisia cerebral, colocá-la numa classe normal, e fazer com que essa criança tenha aí a sua inserção dentro ali daquele ensino normal. Gente, é piada de mau gosto. Eu confesso, sabe, deputado Duarte, que se a escola tivesse uma estrutura, não só física adequada, como de pessoal, para acompanhar aquela criança, porque uma criança deficiente, ela tem que ter um acompanhamento diferenciado. Numa escola normal, a professora dá aula para 25, 30, 40 crianças, ao mesmo tempo, e consegue. Mas não. Nós estamos falando de pessoas com deficiência. Tem o caso de uma criança lá em São Sebastião do Paraíso, que saiu lá da escola especial, foi para outra escola, o estado dela piorou e veio a falecer. Talvez ela tivesse outros problemas de saúde e isso viesse a acontecer. Mas a família já estava fazendo essa previsão que a vida dela para aquela escola, a reação dela foi completamente contrária e ela entrou em decadência. É lamentável. O governo Pimentel, que apostou-se num discurso de social, de humanismo, de ouvir para governar, ter coragem de fechar escolas, escola especial, que cuida das pessoas não só com a deficiência física, mas muitas vezes, deputado, você conhece bem, até mais do que eu, que já tem frequentado mais esses meios do que até do que eu, mas muitas pessoas com deficiência econômica, que a pessoa, a família tem que dar um jeito, a mulher, a mãe tem que trabalhar, muitas vezes, muitas vezes, só ela é a dona da casa, ela que cuida de tudo, ela tem que trabalhar, para levar comida para dentro de casa, e aquela criança, quando ela vai para aquela escola especial, ela tem ali não só o carinho, o atendimento, a educação, mas o amor, o aconchego, o espaço, o tempo ali, todo seguro, não, essa criança vai ter que, vai para uma escola normal, ela não vai permanecer, e, ao mesmo tempo, isso vai criar uma dificuldade muito grande. Eu confesso que, no meio das escolas especiais, deve ter uma parte dos alunos que até possa ser inserido, até é possível uma parte, mas não dá para tratar pessoas da metruta desiguais. Então, essa é a nossa indignação, e essa é a nossa secretária, eu confesso que ela está dando um passo errado na contramão e com pessoas deficientes. E isso, olha, pode ter consequências muito sérias, não vou falar consequências financeiras, consequências políticas, questão 6, porque o pessoal, muitas vezes, é omisso, mas Deus vai cobrar, pode ter certeza disso. O nosso requerimento, então, deputado, é que, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providência que está aí de Estado de Transporte e Obras Públicas, isso é top, no sentido de prover de adequadas condições de sinalização e fiscalização do trecho da rodovia MG 050 entre o município de Passos, Itaú de Minas, sob a concessão da AB Nascente das Gerais, tendo em vista os frequentes acidentes ocorridas no local. Então, na realidade, a CETOP, nesse caso, ela seria, mas no caso de cobrança e fiscalização, porque a responsabilidade é da empresa concessionária na CETOP. das Gerais. Muito obrigado. Esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados que após o consumo se encontram, está aprovado. Antes de caminhar para o final, deputado da Ananxia, deputado doutor Wilson Batista, nós queremos aqui agradecer não só a presença dos dois companheiros que nos prestigiaram na tarde hoje, porque foram tratados de dois temas inerentes à vossa excelência e ao autor do projeto de lei, deputado doutor Wilson Batista, a importância de nós termos cada vez mais reuniões proveitosas. E faça o... Sempre, deputado Arantes, a presença de vossa excelência aqui enriquece os nossos trabalhos. Vossa excelência tem uma experiência, uma forma de vida que é exemplo nessa casa, então, sempre puder vir, comparecer na substituição, participar, é muito importante para essa comissão a experiência de vida de vossa excelência. Muito obrigado. E, deputado Wilson Batista, mais uma vez, reitero os nossos parabéns pela matéria aqui aprovada, o parecer, e torcendo para que, breve, nós possamos comemorar mais uma lei importante para toda a nossa Minas Gerais. E eu vou tomar as providências fora do ambiente da comissão. Nós pedimos que fosse marcada a viagem para São Sebastião do Paraíso na terça-feira, que seria hoje pela manhã. Não conseguiram agendar o transporte para que pudéssemos ir a São Sebastião do Paraíso. Eu vou pedir antecipação, Arantes, porque nós temos uma pauta muito rápida para ser cumprida. Nós temos a visita ainda à Escola do Barreiro, à Escola Mariana Marques, e ainda aquele caso das Casas Lares de Minas Gerais, que estão pleiteando um novo estudo da situação, para que seja dividido com o governo a responsabilidade dos momentos difíceis que elas estão passando, já que o financiamento de boa parte dos recursos é do governo do Estado. Então, nós vamos estar organizando a pauta para a próxima semana e informaremos aos membros da comissão. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, especialmente deputado Wilson Batista e deputado Antônio Carlos Arantes, dos convidados do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. ор